Hello crafters, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer essa atividade com uma garrafinha pet, vamos lá? Separe os materiais, tesoura, estilete, fita adesiva de tecido, apostilinha impressa, bolinha de gude e um papelão durinho, pode ser papelão, pode ser o que vocês tiverem aí, e durex e dupla face. Eu estou usando garrafinha de 500ml, você vai pegar a fita de tecido, vai medir o comprimento dela em toda a volta, você vai cortar ela em duas vezes e vai posicionar ele em cima e outro embaixo, do jeito que eu estou fazendo aí no vídeo. Com o estilete a gente vai cortar abaixo das fitas adesivas que a gente colocou ali, com cuidado para não machucar os dedos. Agora no papelão a gente vai posicionar a tampinha que a gente cortou e vai tirar como molde dois círculos para a gente fazer a colagem dos nossos personagens. Faça a marcação também de onde vai passar a bolinha, tira como medida a bolinha de gude que vocês vão ter aí. Eu recortei os personagens que vai estar... A postinha lá no meu blog, depois vocês podem abaixar. E aí eu coloquei com dupla face e colei. Cada lado eu colei um personagem, então, por exemplo, se eu coloquei a mina de um lado, eu coloquei o Mickey do outro lado. E assim, vice-versa dos dois lados, tá? E aí, depois que eu colei com a fita dupla face, eu cortei o furo do meio e depois tirei o excesso do desenho que ficou. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto